Seguinte pessoal, todo vídeo de hoje até dia 10 vai ter o sorteio de uma linda USP, essa daqui que custa 10 reais. Pra participar é só você deixar um comentário aí no vídeo, pode comentar qualquer coisa aí, por que você quer ganhar, por que você merece ganhar uma USP dessa. Lembrando, vai sair de 2, 3 a 4 vídeos por dia, cada vídeo tem sorteio de uma USP dessa e você pode ganhar, tipo, quantas vezes quiser, cara. Eu vou sortear ao vivo na Twitch, lá quando tiver em live todo dia, praticamente, um dos ganhadores do vídeo. E vai sair também no canal aí, cara, fica de olho que vai sair no canal o vídeo mostrando os ganhadores, beleza? Eu não marco no comentário quem ganhou, você tem que ver o vídeo e ver se você ganhou pra mandar entrar em contato comigo lá. Então fica esperto e bora pro vídeo. Fala aí, brother, já conhece o Insani.gg? Então eu vou te apresentar, você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com mil dólar, cara. Então o Insani.gg é o site perfeito pra você, o site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insani, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara, 100% de bônus e depois 30%, e não é só isso. Utilizando o meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insani.gg. Nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta, brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depositou, pra você tá recebendo o brinde aí. Se você depostar 10 vezes de 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal, bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de Crash ou Upgrade, mano. Recomendo muito o Insani, site top, muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí, igual esse escrito aqui, ó. Então tá esperando o que? Venha já para o Insani.gg, utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o csgo.net, o melhor site de abrir caixas do mundo. csgo.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como Pix, boleto, cartão de crédito e muitos outros como Paypal. E tem mais, você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo, se você depostar ali 100 dólares, você ganha 140, se você depostar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso, ainda você tem aí garantido um brinde via Skin ou via Pix, você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depostar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depostar no csgo.net, o melhor site de Open Case do mundo, utilize o código AMIGO aí. Você já começa a pôr o fitano em dobro. Pessoal, eu estou aqui para avisar vocês do novo sistema de sorteio dos vídeos de maratona e dos vídeos normais. Todo vídeo aqui de maratona, que tiver a hashtag maratona aqui, dessa semana, da próxima, vai ter o sorteio de um alto em fogos aí de 10 reais. Como que funciona? Como vocês reclamaram aí, o pessoal não consegue achar muito o código aí, porque está difícil. Vai funcionar assim, em alguma parte do vídeo vai ter um bem grande escrito, uma pergunta. Não vai ser escondido, beleza? Vai aparecer no meio da tela uma pergunta em alguma parte do vídeo. Cada vídeo vai ser uma parte. E cada vídeo é uma pergunta diferente. Vou te dar um exemplo assim. Quem descobriu o Brasil? E a primeira pessoa a responder essa pergunta corretamente, escrever o nome da pessoa corretamente, certinho a resposta. Eu vou comentar, pedir o trade link e assim que liberar essa up, no caso essa daqui, essa daqui que eu estou aqui, libera um dia 24, já começam as entregas, beleza? Então vão ser mais ou menos 20 up para vocês essa semana aí. Então são mais de 200 reais aí de... não é nem sorteio, né cara? Para quem for mais rápido aí. Então aproveitem, corra e utilizem aí o Podgaming quem quiser ganhar o brinde. E quem não tiver com a condição de estar utilizando, cara, tenta aí ganhar aí no vídeo, que a chance de ganhar é bem grande, beleza? Bora lá, se o feedback for bom, eu aumento o brinde do vídeo aí de uns 10 para uns 30 reais. Aqui no csgo.net e hoje estamos trazendo um vídeo aqui hoje, testando caixas novamente, uma gatona da Danger Zone Cage, que custa 2 de 3 aqui no csgo.net. Hoje vamos abrir 100 dela e ver se ela vai dar um profit ou um prejuízo para a gente. Vamos ver se ela é uma caixa boa, uma caixa que compensa abrir aqui no csgo.net, beleza? Sem muita enrolação, bora lá, lembrando o código amigo ativo, passou no começo do vídeo aí. E aí, utilizem, façam o formulário para ganhar o brindizão e ainda vocês ganham o bônus de depósito de 35% mais 15% do nick, ou seja, 50% em todo o valor depositado. Quem já puder deixar aquele like no vídeo, eu agradeço, cara, quem quiser, bem nice, deixa eu subir também. E bora lá, por enquanto deu prejuízo só aqui. E é, por enquanto só prejuízo, odeio começar assim com prejuízo, velho. Tem caixas que são muito boas, tem caixas que são mais ou menos, tem caixas que são ruins, a gente é sincero. Exemplo, a caixa passada, o cs20, foi muito boa. É, manos do céu, o quê? O quê? Manos do céu, 2 dólar em 106. Eu não, meu Deus do céu. Manos, a gente já pegou metade do valor da caixa em 1K, velho. Da abertura em 1K. Eu não acredito nisso, cara. Cara, GG, GG, vou te falar. Se continuar desse jeito aí, mano, a gente sai com 400 dólar daqui. Mas claro, a gente não vai ver se a caixa é boa ou não por causa de 1 skin, tá ligado? É pela constância aí. Vamos lá ver, vamos ver, vamos abrindo aí. Mas que foi uma cagada grande, foi, cara. Vou falar pra vocês. 11 dólar. Ó, por enquanto começou a dar profit, essa caixa tá boa. Por enquanto ela tá legalzinha, sem falar que as skins delas são bem bonitas. Tipo essa Galil, McDeath, Desplanta, USP. Já tem umas feinhas aqui, essa é mais barata, mas... É, agora foi um prejuízo total. 1.22, de 8 dólar, prejuízo total. E uma Mecha... Beleza, quase pagou. Perdei um dólinho e pouco ali. Vamos vendo, ó. Nivermore. Essa Nivermore terminou 40 centavos, 2 dólar. E veio 40 centavos, e agora foi mais um prejuízo total. Vamos ver. Seria legal pegar uma Nel Norn, hein, guys? Se a gente já pegou uma Cimov, cara. É, até agora, por enquanto começou a dar ruim. Não tá dando legal. Vamos oscilando, vamos pegando aqui, abrindo duas rápidas. Uma rápida, uma rápida. Três. É, 10 dólar, vamos abrir quatro. Nivermore, 2.36, mais quatro. Vamos ver aí o que ela vem pra gente. Momento, Mecha, Mecha... Tá, Profitaço, Profitaço. 14 dólar. Vamos ver. 2, faz quatro, rápida. Outro Profit. God pra caramba. Por enquanto, essa caixa tá sendo bem legal, guys. Tivemos algum prejuízo ali de 100%. Algumas aberturas que deu ruim, mas... Foi casos bem pequenos, né, cara? Por enquanto, ela tá vindo umas que ilegal, dando Profit. Pelo menos pagando quase... Sempre pagando a abertura, cara. Então, tá com uma constância bem boa. Tá bem legal. Vamos ver aqui. Eu senti um lag aqui, guys. Deixa eu ver o que que é, velho. Sentiu um lag bem grande aqui. Deixa eu fechar isso daqui. E vamos ver aqui. Gente, eu acho que foi o site que lagou. Ah, é esse daqui mesmo. Vamos ver. 56,99. Mais quatro. É, começou a dar prejuízo. Mais uma, rápida. Profit. Duas, rápida. Profit. Bem grande ainda, personal. Três, lenta. Vamos ver. A gente começou com 203 dólares. Tem que ter mais do que isso. Mas a gente vai ter porque a gente trocou uma caixa de 100 dólares, né, cara? Então, acho que a gente vai ter pelo menos uns 300. Sério, se a gente der um pouquinho de sorte. 11 dólares. Três. Tá, agora foi prejuízo. Uma nevermore. Três, 18. Dezoito. Tá, bem Profit. Bem Profit, cara. Profit bem massa. Vamos ver. Ou vai dar pra abrir mais duas, se não me engano. É, mais duas. Pipidal, acho que é carinha, não é? Não. Nossa, não é baratinha. Podia ser cara. Ele é bem bonito isso daqui. E... Terminamos no prejuízo, mas... Mano, 200 dólares aberto. Ganhamos 286. Mano, se não fosse essa caixa de 100 dólares, realmente, a gente não estaria no Profit, eu acho. É, não estaria. Mas é isso. A caixa tem uma constância boa, tem umas skins legais. Ou compensa você abrir algumas aí, se quiser. Esse foi o testão na caixa da CS20 do CRGONET. Quem gostou, deixa o like, se inscreva. Até a próxima e fui. Tamo junto.